. . . . . papai, papai, quem tata papai? quem que catar papai? Vocêbrigado a papai, vem motion quem catar papai, somos os m wellbeinges veio catar papai, meu filhento motion vencata papai, nosso filho foi mansinho papai cadê o papai, cadê cadê a mão encas stitches negócio é eu E aí, e já vem, já vem, já vem, já vem, já vem. Já vem e vem, já vem, já vem, já vem. E aí, vem, já vem aqui e aí, ó. Ó, eu vou subir, ó.